O que é o mercado de vídeo? Do casamentos, da videolocadora, tem muita estrada e vocês entraram num ramo difícil. Na época só tinha uma grande produtora no Paraná. Vocês tinham um lado interessante que seu pai, como era um empreendedor do ramo imobiliário, foi o mentor dos irmãos, dos três irmãos? Foi, dos três irmãos e a partir dessa sequência de negócios, o pai ainda permaneceu na área imobiliária, a gente teve a oportunidade de montar locadoras, montando locadoras no padrão clássico, no padrão convencional, que era o VHS. Mas a fábrica da Sony era em Curitiba, aqui na cidade industrial. E tivemos uma proximidade com a Sony e a Sony naquela época defendia a implantação de um modelo próprio, que era o Betamax. E o Betamax nós fomos na época junto com a locadora, porque montamos uma locadora de fita Betamax, meio que representante da Sony no Paraná, para a venda dos equipamentos em Betamax. O modelo esse que não seguiu, porque não deu sequência, o VHS na época dominou, e eu tive a oportunidade, junto com os manos, de ir acompanhar a produção de um comercial no CIR Laboratório, uma grande produtora que teve aqui no Paraná, uma das maiores do país, e estava sendo rodado um comercial do SL30 Betamax, um dos equipamentos fabricados pela Sony, colocados no Brasil para a venda. E com aquela oportunidade, vendo aquele mundo fantástico, que é esse por trás dos bastidores de um estúdio, olhamos aquilo e vimos que existia, além de uma perspectiva muito grande de crescimento, bateu uma paixão, um amor à primeira vista pelo segmento eletrônico. Aí vocês acreditaram que poderiam seguir esse caminho, deixando as outras atividades, centralizando aí na produção de vídeo. É, mantivemos durante um bom tempo ainda as locadoras de fitas, porque na época o mercado não era nem legalizado, não era regulamentado. Então você tinha a oportunidade de fazer uma pirataria legal, se isso existe, porque não tinha legalização e as fitas entravam, eram legendadas de maneira mais amadora, e você conseguia fazer duplicações de N filmes e aquilo se multiplicava em rendimento e oportunidade para a população que acessava filmes de alta qualidade. Para vocês, qual foi o diferencial? Porque é um mercado difícil, era na época principalmente muito difícil, disputado, porque as pessoas estavam descobrindo esse rumo. O que é que você acha que fez a diferença para o crescimento, para chegar até aqui? Você sabe que um dos nossos fundamentos foi todos sermos conscientes que somos empreendedores e gestores, e sempre tivemos perto de nós grandes assessorias de artistas, de talentos, porque são características próximas, mas diferentes, né? Para realmente se conseguir fazer gestão, é importante ter uma característica empreendedora e como gestor, e se cercar muito bem de profissionais. Ao longo desses 26 anos, tivemos muita felicidade em conseguir grandes profissionais que conseguem fazer grandes diferenciais, e um dos principais veio, foi o mundo corporativo. A gente entendia que cada vez mais esse mecanismo ia ter grande evolução a partir da utilização das mídias eletrônicas. E a tendência natural de que a mídia eletrônica viria no avançado da tecnologia que veio e está chegando com velocidade cada vez mais rápida, né? O futuro, como é que você vê hoje para esse mercado? Para onde você pensa, principalmente, que vocês vão ter crescimento? Você sabe que a gente continua muito focado e vendo ainda uma carência muito grande nas empresas, porque por muitas vezes você qualifica que uma comunicação corporativa para desenvolver conteúdo, para desenvolver competências, para apresentar empresas, produtos ou serviços, ou mesmo manuais, está com característica para grandes empresas. E não. Hoje a gente consegue, já com a facilidade da produção, com o conhecimento, empacotar de tal forma que a gente consegue atender a qualquer nível de empresa. Então, não necessariamente uma grande companhia com 500, mil, ou 2 mil, ou 20 mil funcionários que utiliza esse tipo de comunicação e tem seus resultados. Você pode fazer isso em qualquer nível e, principalmente, porque quando você está no mundo web, você está vendendo seu produto ou serviço ou treinando a sua equipe em qualquer lugar do Brasil, com uma mídia gratuita, né? O que realmente pode atrapalhar a vocês e outras produtoras é a crença existente de que você trabalha num mundo cinematográfico muito caro, inacessível. Isso muda com a tecnologia? Bastante. E hoje as facilidades e a maneira com que a gente procura dar esta consultoria ao cliente, você tem várias maneiras de fazer um conteúdo eletrônico de maneira muito equilibrada, até mesmo na questão de investimento. E a produção de televisão? Você disse acreditar que nós teremos produção local. Até há uma tendência internacional de que as emissoras de televisão sejam veiculadoras e não mais produtoras. É uma coisa que pode acontecer também por aqui, que as produtoras tenham esse papel de produzir material, conteúdo, para as emissoras que veiculam? Sem dúvida nenhuma, já existem alguns exemplos aqui no Paraná, que são, pelo menos, partilhado alguma coisa da produção do dia a dia das emissoras com produtoras terceirizadas. E isto ocorre até nacionalmente também. E está vendo por parte da própria Ancine, mecanismos de incentivo e dinheiros que vai ser incentivado para desenvolvimento de conteúdo televisivo. Acho que este é um grande mercado que vai ter, está no início e vai crescer muito. Um diferencial importante, no teu caso e dos teus irmãos, é a presença do dono. Vocês são tudo. Vocês estão lá na hora da produção, vocês estão na administração e vocês estão principalmente na linha de frente, seja em eventos para fazer relacionamento com o mercado, em visitas. Parece que vocês estão mais na rua vendendo e procurando clientela do que propriamente nessa altura tendo que cuidar do negócio. Esse foi um diferencial? Também, mas eu acho que o principal atributo nisso é a paixão. Há, sem dúvida nenhuma, por minha parte e também dos acionistas da empresa, uma paixão muito grande por aquilo que a gente faz. Então, essa participação, que por muitas vezes até é ostensiva, é meio exagerada, é uma participação por prazer, porque a gente gosta do que faz e principalmente porque ao longo do tempo, com o conhecimento desenvolvido, um pouco do know-how adquirido em função das experiências vividas, a gente consegue dar uma consultoria muito adequada ao cliente para objetivar em grandes resultados. O que é hoje o estúdio em Curitiba, depois desse tempo todo de trabalho? Que potencial ele tem, espaço? Hoje a gente dispõe de cinco estúdios bem generosos, sendo que no Parulim a gente trabalha com quatro estúdios e temos até estúdio de contingência, que é o quinto estúdio. Esses grandes contratos, feitos com companhias gigantescas, exigem que você esteja completamente contingenciado para qualquer tipo de dificuldade que você tenha local. Para isso nós temos até um quinto estúdio em Santa Felicidade, totalmente pronto e estruturado para entrar em operação em qualquer fatalidade ou dificuldade que você tenha de operar na matriz. Mas hoje com 100 profissionais fixos e pelo menos uns 200 funcionários free fixos que passam sempre pela produtora, prestando serviços. Há atualização, porque você trabalha numa área que muda todo dia, sempre tem novidade. O equipamento de hoje daqui a um ano não serve mais. Já é obsoleto. Isso sim é uma dificuldade no nosso segmento, porque o nível de investimento é muito alto e constantemente a modificação tecnológica facilita. O que tem ocorrido um pouco mais de maneira equilibrada é que a tecnologia também tem colocado um pouco mais de racionalidade nos custos e nos investimentos que são colocados na nova tecnologia. As câmaras antigamente, hoje as câmaras novas custam mais barato que as câmaras antigamente. Proporcionalmente? Proporcionalmente. Fica mais barato. Fica mais barato. Tá, senhora, parabéns pelo resultado. Muito obrigado pela presença com a gente aqui. Nós é que agradecemos. Vamos para o intervalo na sequência que você tem o nosso bloco de turismo do Paranapísio. E agradecemos. E a gente não vai ficar mais barata. E aí E aí E aí E aí Obrigado.